Assassinos mascarados, malucos fugidos de um sanatório, espíritos do mal, demônios, câmeras que tremem, falsos documentários, naves espaciais com alienígenas a soldas, poderes paranormais, ou aquele padre misterioso, zumbis. Horror cósmico, gótico, psicológico, religioso, científico, de sobrevivência, aquele horror que joga sangue por toda a tela. Lugares abandonados, cidades fantasmas, ou ainda planetas fantasmas, hospitais vazios, casas assombradas, parques de diversões abandonados. Filmes de horror que não acontecem à noite não são filmes de horror. Alguns têm até um elevador para o inferno. Aquela boneca assustadora. O museu de cera, aquilo que pode ser um monstro alienígena rondando o lugar. Pessoas que somem. Vamos nos separar. Vamos subir aquelas escadas. Filmes que se passam em instituições mentais, que têm uma reviravolta em determinado momento da história, para a gente ficar em dúvida sobre quem é realmente o insano. Hollywood não consegue criar mais nada. Na verdade, Hollywood destrói tudo. Aqueles monstros que assustavam as pessoas no século passado perderam completamente qualquer sensação de horror. Drácula, Frankenstein, O Bisomem, a Múmia, o Homem Invisível, o Monstro da Lagoa Negra, o Corcunda de Notre Dame, todos eles viraram, neste século, personagens idiotas a ponto de se tornarem brinquedos de meninas. Bonecas fofas, maquiadas, com roupas brilhantes, chamativas e que cantam em desenhos animados. Será que a realidade é tão cruel que está cada vez mais difícil acreditar em monstros e ter medo dentro de um cinema? Na verdade, na última vez que eu senti medo dentro de um cinema, foi em um filme sobre a realidade. Vocês podem achar que a culpa dessa onda fofa de monstros é de Crepúsculo. Mas Anne Rice já afofava os vampiros em 1976 em entrevista com um vampiro, que depois virou filme com Tom Cruise e Antônio Bandeiras. E como eu vou indicar bons filmes de horror para vocês verem? Eu poderia fazer uma lista genérica de filmes de horror. Qualquer idiota falaria dos óbvios clássicos, Exorcista, Psicose, Noite dos Mortos Vivos, Iluminado, essas coisas. Ou dessas porcarias de exorcismo que a gente vê em tudo quanto é cinema hoje em dia. Mas não. Eu vou indicar quatro filmes perturbadores, que não são filminhos bobos de susto. São filmes recentes, mas que vão fazer você virar a cara em determinadas cenas. Eu não posso garantir que vocês vão gostar de todos, mas eu não indico filme ruim. Mas a dica principal é, façam tipo uma roleta russa. Peguem esses filmes e assistam, sem saber nada sobre eles. Não leiam nada sobre eles. Não vejam trailer. Apenas assistam. A La Terriere, ou em inglês Inside, A Invasora. Filme francês de 2007. Dead Girl. Um filme que não tem nem título em português. De 2008. The Girl Next Door. A Menina da Porta ao Lado. De 2007. E principalmente, o meu filme de horror preferido. Martyrs. De 2008. Lembrem-se, quanto menos você souber sobre um filme, maior as chances dele te surpreender. Ou te decepcionar, infelizmente. Qual o filme de horror mais tosco que você já viu? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, e não se esqueça de marcar no botãozinho ao lado do botãozinho de se inscrever, para você receber as atualizações. Você passará a receber um e-mail todas as vezes que sair um novo vídeo do Nerd Rabugento. E siga o Castrezana, eu, no Twitter, curta a página do Nerd Rabugento no Facebook, e seja patrão do Nerd Rabugento. E principalmente, ajude a espalhar, mostre os vídeos para os seus amigos, joga no Facebook, joga no WhatsApp, joga no Viber, joga no Twitter, para você poder dizer para todo mundo que você virou fã do canal do Nerd Rabugento, quando essa porcaria ainda não era nem famosa. Tchau, tchau.